Galera Galera, feliz mês de setembro Galera, estamos aqui um pouco de dias antes do Halloween começar Foi em setembro ainda, galera Foi em setembro, foi em setembro, foi em setembro de outubro, galera Por uma óbvia razão, galera Esse jogo, esse episódio aqui Para sair no domingo Para convidar vocês A compartilhar comigo A jogar comigo Dez Da semana que vem Tanto na Twitch Que vai aparecer ao vivo E aqui no YouTube Você com o modo estreia No mês de outubro também Vamos ter nossas lives na Twitch E entregando o vídeo para cá para o YouTube Lembrando, teremos dois modos de estreia Um de manhã Ao meio-dia Por aí E outro às cinco da tarde Dois modos de estreia Um De futebol E outro de quinta-feira 13 Em outubro Se quiser compartilhar conosco E ser parte dessa transmissão Me apresenta É Matito Saco Tá na Ocadinho na descrição Nós vemos Sábado Com mais um vídeo Lembrando Hoje de quinta-feira Já era esse vídeo aqui Lembrando Lembrando Eu vou parar num vídeo Para terça-feira Maroto um vídeo De uma hora Espero que contem Seu like Seu comentário Ou para tirar Que ajuda bastante Aquele vídeo lá É marotíssimo É um dos melhores vídeos Que eu estou preparando Para vocês E vamos jogar um pouquinho De futebol Vamos jogar Porque eu estou aqui Na sessão já Esse vai vinte vezes Chequeando a sessão aí Vamos entrar Vamos ver como vai Nela Essa sessão Só para Ter um vídeo Hoje de quinta-feira Dá tempo Para nós Quinta-elementos De preparar Um vídeo especial Para terça-feira Que vai ser um vídeo Que vai ser um vídeo Maroto E lembrando Na próxima terça-feira Teremos mais um jogo indie Daqueles especiais É isso Eu ia fechar o vídeo Já Mas Está dando notícia Para vocês Mas eu tenho uma partidinha Que é maravilhoso Porque eu não jogar com vocês Um pouquinho Dar um gostinho Vocês aí Se você jogar comigo Só me adicionar na PC O nome está aqui Em cima Marquita o saco Só se me adicionarem Aí Lembra do like Seu comentário Compartilhar o vídeo Vamos para partilhar Né galera O vídeo está rodando Olha os nomes da galera Isso aqui Eu vou deixar partilhar Para o próximo vídeo Valeu É Porque Está muito largo Já o vídeo Para fazer O vídeo Informativo Para amanhã Quinta-feira As repósitias de quinta-feira Ok Um abraço Valeu Fui Tchau Tchau